De volta então a Sem Mediato agora, falando de mais um excelente trabalho da Polícia Militar aqui em Rio Claro. Então não é puxa saco, mas fez um trabalho bom, nós também enaltecemos aqui e pra nós é o que queremos da Polícia. E essa abordagem foi lá no Jardim das Palmeiras, a Polícia perseguiu. Ele foi passando por todos os sinais e tal, fechado e vai, vai rasgando, vai saindo, vai subindo. Quando chegou num certo ponto, é claro, um policial de um lado, o outro vai e leva o rapaz, pega. A polícia fez a apreensão de uma moto, uma moto muito bonita, e mais na frente encontrou armas e drogas também. Aí no finalzinho dessa história, confessou ter pego a moto, o soldado favoreto, o favoreto que sempre colabora e participa aqui da Sem Mediata, explica pra gente agora em detalhes. A repórter Valéria Spinelli tem agora a matéria completinha e ela conversou com o soldado na tela. Bom, Antônio Carlos, a abordagem aconteceu no bairro Jardim das Palmeiras aqui em Rio Claro e aqui ao meu lado está o soldado favoreto que acompanhou a ocorrência. Soldado, como que foi o momento da abordagem? Nós deparamos com esse indivíduo e mais um outro que infelizmente se evadiu, saindo do bairro Jardim Nova Rio Claro. Momento em que determinamos a ordem de parada, os dois indivíduos aí arremessaram a motocicleta em direção à viatura pra evitar uma colisão frontal, a gente acabou tirando pra não haver um acidente e ao realizarmos o retorno, iniciamos o acompanhamento. Esses indivíduos tomaram o rumo ao Jardim das Palmeiras, em determinado momento eles começaram a roletar todos os pares e no quarto quarteirão que eles foram roletar, eles acabaram colidindo com um veículo, esse veículo acabou saindo do local, não parou. Na hora que se aproximamos, esse indivíduo tentou empreender fuga por um lado do quarteirão, o soldado Godói saiu correndo atrás do mesmo, logrando êxito em detê-lo logo em seguida. E o outro indivíduo acabou jogando a mochila e saiu pulando em meio às residências, é um terreno e acabou conseguindo se evadir. O indivíduo abordado pelo soldado Godói, aqui detido, estava de posse de uma pistola calibre 9mm, calibre restrito, carregada com três munições intactas. E na mochila foi verificado 12 pacotes com Eppendorfes cheios de substância, provavelmente cocaína. Cada pacote, ainda a gente não contou, mas cada pacote tem aproximadamente de 100 a 150 Eppendorfes, totalizando mais de 1.200 Eppendorfes apreendidos. Além desses objetos que foram apreendidos no local, a equipe se deslocou até a residência dessa pessoa detida, e lá chegando em contato com familiares, autorizada a entrada, foi feita uma vistoria, foi localizado um HT na base, que está na frequência da Polícia Militar, mais uma pistola calibre .40, essa da Polícia Militar, produto de furto em uma residência de um policial militar aqui de Rio Claro. Foi possível verificar que essa arma e garantir que é, porque ela não está com a numeração raspada. Já faz algum tempo, a gente até estranha, mas ela está intacta a numeração, e possível nisso saber de onde que veio as procedências. Foi localizada com carregador e algumas munições também. O indivíduo assumiu a posse dessa arma .40, e sobre a droga, a princípio ele fala que apenas pegou uma carona, mas agora ele já falou que a moto é dele, e ele que estava conduzindo mesmo a motocicleta, e sobre a arma e as drogas ele não quis falar mais nada. Obrigada, Favorento, pela participação. Bom, Antônio Carlos, eu volto com você no estúdio. Já estou vendo por lá os meus amigos advogados na porta da delegacia. Então ele está lá, já em busca de um trabalhinho. Isso hoje em Rio Claro, está realmente, é fantástico, né, gente? A toda hora tem um servicinho ali. Bom, mas olha só, a gente percebe essa ocorrência, a inteligência da polícia é legal, eles estão acostumados, a prática deles é fantástica, né? E eles pegaram a moto, o cara nega, né, as demais partes do crime. A primeira com a moto não teve jeito. E voltando agora para esse aspecto, eu queria só tentar descobrir o seguinte. O Ependorf, né, onde é que será que os caras estão comprando, hein? Azul, rosa, branco, não dá para a gente saber a indústria, onde é que os caras estão, quem é o fornecedor, será que é a internet que está mandando para eles? Pode ser. Então aí a gente poderia ver quem é que está comprando, porquê, de onde vem, né, o invólucro, né, que coloca aí a cocaína dentro, está certo ou não? Ali, aquela partezinha. Óbvio que aquilo lá é usado em laboratório e tal, para outras finalidades, assim como tantas coisas, eles deturpam e utilizam para negatividade. Mas, aonde é que estão comprando isso, hein? Quem é o fornecedor? Como é que funciona isso? Tá bom? Porque loja, quando começa a vender alguma coisinha, né, parecida, um cachimbinho e tal, a polícia vai dar uma batidinha, de leve, de vez em quando. Agora, nesse caso, era bom saber aonde os caras estão buscando. Será que tem fábrica aqui? Será que vem pela internet? Como é que funciona isso? E no domingo à tarde, a polícia militar de Pirassununga acabou estourando também um ponto de tráfego de drogas no bairro Jardim Milênio, na zona leste de Pirassununga. Depois de observar também a movimentação, no local, a PM entrou na residência e encontrou ali um homem de 61 anos vendendo entorpecentes. Coloca as fotos agora do que acharam na casa deste. Olha lá. Olha a imagem na tela. Tá aí pra você dinheiro na mesa, né, os bilhetinhos. Coitado daquele nome que tá no bilhete agora, hein? Tá ferrado, hein? Olha lá, identidade e tal. No quarto dos suspeitos, os policiais encontraram 33 pedras de craque, um tijolo de maconha, duas trouxinhas de maconha prontas pra venda. Além de 69 reais em dinheiro que você viu aí. Um vintão, uma de 10 e tal e foi embora. O aposentado ainda, olha lá, ao VT. O VT agora, vamos lá, vamos lá. Direto aqui, ó. O aposentado, na verdade, nesse caso, ele já dizia pra polícia muito mais que isso nessa ocorrência que a gente percebe aqui. Olha, a sequência de todo esse caminho que nós tivemos na apresentação foi aí pra você um detalhe. Eu tô sem aqui o VT agora. Eu queria lembrar aí a vocês todos que o nosso Ação Imediata está hoje aí trazendo mais essa ocorrência policial. Uma ocorrência onde agora há pouco nós acabamos de perceber mais esse fato. Ação Imediata aí, falando de mais um trabalho da polícia, falando de mais uma ocorrência, lá em Pirassununga também, onde acontece tudo, tudo, tudo e no final de semana sempre mais ocorrências. Bandidos tentaram dar o golpe numa agência bancária ali no centro da cidade e eles implantaram ainda o famoso chupa-cabra em caixas eletrônicos, mas não tiveram, não tiveram sucesso, hein? A Janaína Mouro agora vem com as informações dessa ocorrência. A polícia foi acionada no sábado à tarde, por volta das 5h30, ao comparecer a uma agência bancária no centro da cidade. A vítima, uma mulher que fazia um depósito em um dos caixas eletrônicos, percebeu que um mecanismo impedia a finalização da operação. Ao chegar no local, os PMs constataram que quatro máquinas estavam adulteradas. A perícia constatou também essa adulteração e os materiais foram apreendidos. Existe um velho jargão lá atrás, que quando alguém te acusa de algo pequeno, você diz assim para eles, olha, rapaz, você está brincando comigo, hein? O dia que eu for para meter a mão, eu vou pegar o Banco do Brasil. Eu acho que isso deu certo, rapaz, porque olha, os caras estão de olho no Banco do Brasil. Não são bobos não, né? Porque o Banco do Brasil, posso falar mais uma? Claro que eu conto milagre, não conto santo. Até uma autoridade esses dias me contou aí, rapaz, eu estou mais por dentro, você imagina. Ele perdeu aí 3 mil, né? Numa sequência, uma autoridade, cara. Então os caras têm uma... Olha, os caras são bons demais. Então em Rio, claro, já tivemos casa na agência da Visconde, agora no centro, os caras estão indo e voltando. Então mais cuidado nos bancos. Isso leva o cliente a ficar temeroso de usar a máquina. Portanto, quando o cliente quiser entrar no caixa, pelo amor de Deus, caixa, não o force a usar a máquina, porque os caras já estão temerosos de utilizar. E isso vem dando mais trabalho para a rede bancária, para os funcionários, né? Que não tem jeito, a máquina foi para ajudar. Mas dessa forma, a gente fica temeroso e com medo, é claro. E em Leme, o mesmo crime. Os bandidos tentaram instalar o Chupa Cabra, numa agência bancária no centrão de Leme. A PM recebeu ali uma informação que tinha um veículo estacionado próximo da agência bancária. E os seus dois ocupantes estavam em atitudes suspeitas pelo local. No local também, os policiais abordaram os dois suspeitos. Um estava no interior do automóvel, o outro no interior da agência. Uma vistoria realizada nos caixas instalados ali na área de autoatendimento do banco, identificou que em um dos equipamentos havia sido colocado um dispositivo ali que provocava que os cartões e sereides ali ficassem retidos na máquina. Olha as fotos agora do caso. Presta atenção aí, ó. Olha lá. Um cliente do banco, um motorista com 53 anos, ao tentar utilizar o terminal, teve o cartão retido, tá? Os golpistas acabaram confessando que haviam saído da cidade de Santo André e tinham como objetivo aplicar os golpes em agências bancárias do interior do estado. No veículo que eles ocupavam, foram encontrados tesoura, pinça, uma fita dupla face, idêntica à utilizada para fixar o dispositivo no caixa eletrônico. Os dois irmãos foram presos em flagrante pelo crime de tentativa de estelionato. Os acusados foram conduzidos à cadeia pública de Pirassununga. Agora, isso vai dar uma cana boa, viu? Quando mexe o Banco do Brasil, essa corporação toda e tal, os caras, eles vão ficar um bom tempo aí num peso maior, não é? Então, gente, olha, a partir de agora, é aquele cuidado dobrado nos caixas eletrônicos, não é? Então, sempre tomar muito cuidado com os cartões, não pedir orientação para estranhos. Agora, eu já peguei aqui um dia num dos bancos, sempre arrancando com o alicate, porque o cartão enroscou. Sabe se enroscou na máquina, a máquina estava com problema? Sei lá, até o momento, esse banco, ninguém ainda contou, mas é bom tomar um pouco mais de cuidado, tá? Então, está na hora de ter mais atenção, né? Um outro indivíduo também não teve muita sorte, não. Acabou sendo preso por guardas municipais depois de praticar alguns roubos na cidade. Na tela, mais informações. Roda o VT. O indivíduo de 31 anos foi preso ontem à tarde, por volta das 4h30, no Jardim Cervezão, quando guardas municipais faziam patrulhamento pelo bairro. Dois indivíduos em duas bicicletas, em atitudes suspeitas, tentaram fugir, mas os guardas conseguiram deter este rapaz de 31 anos. Ele também estava com uma arma calibre .22 e 5 cartuchos intactos. Depois da prisão, os guardas constataram que ele e seu comparsa eram responsáveis também por vários roubos efetuados na cidade na tarde de ontem. Pois é, o comparsa é responsável por vários roubos efetuados na cidade. Também o que mata é isso, né, gente? A polícia tem um trabalho danado, pega os caras, leva os caras, começa. O delegado vai escutar aqui, ali e tal e tal e depois vai lá para tomar uma providência. Não dá nada. O cara volta para as ruas e continua o crime. Quer dizer, ninguém aguenta, né? Não há possibilidade realmente aí de acabar com toda essa criminalidade que a todo momento, a todo segundo, neste momento está acontecendo alguma coisa. Não é? Aqui ou ali. E olha, não tem mais. Amanhã você vai ver quantas ocorrências vamos ter neste exato momento, nessa hora que estamos aqui apresentando o assento imediato. Então, impressionante, né? Furta supermercado, furto a casa lotérica, furto na casa não sei o quê, furto na igreja. Enfim, gente, olha, o negócio... Leva carrinho de hambúrguer. E esse boletim que acabou de apresentar a Janaína agora é mais uma, né? Que a gente a todo momento fica aí naquela, né? Até quando? Até quando? E quem está do outro lado não se preocupa, porque não é com ele. Ele acha que está tudo bonito. Nem presta atenção. Agora está todo mundo mais esperto, hein? Eu tenho acompanhado aí depois deste programa no ar. Você pode ter certeza que o objetivo foi deixar realmente você mais esperto, não sendo vítima. Porque depois que cai, meu amigo, um abraço, viu, velho? É gastar dinheiro para cá e para lá com o advogado e vai aqui, vai ali. E no final da história, velho, você só passa raiva. Meio dia e 31, vamos agora para mais um intervalo. Ação imediata, volta em instantes.